Miss Campo Mourão, terceira idade, 2009. Uma promoção da Secretaria de Ação Social. Vamos conversar aqui com o representante da Secretaria de Ação Social, Samuel Kuzelinski. Qual a importância desse evento para o município de Campo Mourão? A valorização da terceira idade. Principalmente é que as mulheres que já construíram suas famílias, já têm suas bases, já têm uma história de vida, vem aqui mostrar e passar para nós a segurança de que o quanto vale a pena, de fato, viver e desfrutar de momentos alegres e felizes que a vida lhes concede. E mais do que isso, de mostrar o quanto a beleza que hoje elas nos passam, né? A experiência, a simpatia, a maturidade, assim, aquilo que eles querem mostrar, principalmente para os mais jovens, o quanto é belo viver, viver com dignidade, com esperança e com valores. Mostrando também essa importância da terceira idade, muitas mulheres têm uma história de vida para contar, muitas delas nasceram e cresceram aqui em Campo Mourão. Claro, e aí vem a valorização da valorização. Quando a história é aqui plantada, aqui tem suas famílias, aqui tem o seu trabalho, aqui construíram o seu futuro e aqui hoje dignificam com o presente a esperança para os mais jovens, né? Então isso dignifica e embeleza o evento, mas assim, de uma forma, harmoniza a idade mais avançada daqueles que com dignidade souberam construir, souberam viver. E a ação social mostrando também que é importante essa idade, apoiando... Claro, como um todo, a segurança social, ela se prioriza em todas as idades, né? Que de uma forma especial hoje, diante da dignidade, a terceira idade, demonstrando o quanto é o valor que essas pessoas precisam. Mas mais do que tudo, a avaliação social é reconhecer o que eles já fizeram. E é passar para eles uma possibilidade de eles conseguirem ter dignidade nesses anos de vida que eles têm ainda, para viver com mais esperança, com alegria e felicidade. Eram Dino, o que representa esse título na sua vida? Ah, representa tudo. Representa espírito jovem, vontade de viver, de lutar cada vez mais. Eu amo a vida. E ser da terceira idade não representa a velhice, para mim representa a juventude. Meu espírito tem 20 anos, o resto eu corro atrás. Há quanto tempo você já está participando desse grupo? Já há quatro anos que eu participo. E para mim, olha, é uma vitória assim, não tem explicação. Estou me sentindo maravilhosa, feliz. Eu agradeço tudo, apoio da minha família, dos meus amigos, me deram muito apoio para continuar. E eu vou até o fim, até onde der para ir, eu vou. O que representa a palavra família na sua vida? Ah, família é tudo. Sem a família não existe uma felicidade. Acho que a família é tudo. Miss Campo Mourão, terceira idade, está sendo realizada aqui no Caltre Clube. Presente aqui também é a vice-prefeita Regina Dubai. Vice-prefeito, o que representa esse evento para o município? Isso representa a alegria da sociedade moroense, principalmente essas mulheres que tanto lutaram, trabalharam, criaram seus filhos e hoje aqui muitos de seus familiares, assistindo essa belíssima apresentação, elas realmente merecem que Campo Mourão está fazendo por elas. Essa parceria da Secretaria da Ação Social, com o Centro de Convivência do Idoso, juntamente com o SESC e todos juntos valorizando o trabalho, a dignidade e o respeito da mulher moroense. E como eu já disse aqui hoje, todas são vencedoras, porque todas chegaram aqui na melhor idade, fizeram o seu trabalho e hoje estão belas, formosas e dignas de respeito por Campo Mourão. Isso mostra mais uma vez que a terceira idade é destaque. Isso mostra mais uma vez que a terceira idade é o exemplo para todos nós moroenses, mulheres, homens, crianças, para que nós, que também estamos dia a dia crescendo e passando nossos dias em Campo Mourão, sigamos os exemplos delas que aqui hoje estão com vitalidade, com saúde e principalmente com alegria, que é isso e muita força e Deus no coração, que é o exemplo de vida que essas mulheres nos trouxeram hoje aqui.